Vamos aqui a mais uma questão da prova de matemática do Enem. Prova aqui da matemática do Enem de 2011 e olha só. Sabe-se que a distância real em linha reta de uma cidade de A localizada no estado de São Paulo e uma cidade de B localizada no estado do Alagoas é igual a 2.000 quilômetros. Então já vou grefar aqui essa informação. Um estudante ao analisar o mapa verificou com sua régua que a distância entre essas... Opa, fica focando aqui, né? Que a distância entre essas duas cidades da Ibera é de 8 centímetros. Beleza. Ele fala mais essa informação. Os dados nos indicam que o mapa observado pelo estudante está na escala D. Pois bem, né? Como que eu faço essa questão aqui? Primeiro, eu tenho que deixar tudo na mesma unidade de medida para lidar com escalas, tá bom? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Beleza. 2.000 quilômetros é a mesma coisa de... Completa um zero até chegar no centímetro. É a mesma coisa de 200 milhões de centímetros. Então pense comigo o seguinte. 8 centímetros no mapa equivale a 200 milhões de centímetros na vida real. Se eu simplificar por 2, é 4 em 100. Se eu simplificar por 2 de novo, é 2 em 50. E se eu simplificar por 2 de novo, é 1 por 25 milhões. E 1 por 25 milhões é a alternativa letra E. É simples assim. E caso queira aprender matemática comigo, manda uma mensagem. Link na descrição deste vídeo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.